Eu quero saudar todos os nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que estão aqui conosco participando com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Bíblia e Filosofia. Nós estamos aqui com a bióloga Sônia. Paz do Senhor. Também o biólogo e ungido Willer também. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmã. Compondo essa mesa, né? Salve a todos. E o nosso assunto nós vamos falar hoje de design inteligente. Conhecido também sobre criacionismo científico, né? Nós vamos ler um texto, está em Romanos 11, 34. E a palavra diz assim, Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aqui é Paulo escrevendo aos romanos. E ele falando exatamente de coisas que são incompreensíveis à mente humana. Uma delas é a criação, né? A complexidade da criação, toda a natureza, de tudo aquilo que Deus fez, né? Quando ele realiza, opera a obra da criação, ele estabelece tudo, né? Para a glória do próprio Filho, né? Porque ele é o que realizou, ele foi um instrumento de Deus para realizar, o Filho, o Verbo. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós vamos pedir aqui a Willian, então, para iniciar com a definição do que é o design inteligente. Muito bem, né? O design inteligente, ele também é uma proposta, é uma hipótese. Essa hipótese, ela é baseada na complexidade que é observada nas coisas. Complexidade do universo, das estrelas, dos planetas. A complexidade que existe na natureza, das relações entre os seres vivos. No design que existe, nas plantas, nos animais e até mesmo nos próprios seres humanos. E essa complexidade, ela é tamanha que, segundo esses estudiosos, ela não poderia ter surgido espontaneamente. Ela teria que ter surgido por uma causa inteligente. Uma espécie de um designer que teria sido capaz de arquitetar tudo isso. Então, é importante deixar claro que a proposta do design inteligente, ela não vai se referir o Criador como o nosso Deus. Ele simplesmente vai se referir como um designer. Alguém que teria sido capaz de projetar e concretizar todo esse planejamento. Da existência da vida, da existência da matéria, da existência do homem. E a teoria do design inteligente, ela foi proposta exatamente para fazer um contraponto em relação à teoria da evolução. Porque como nós conversamos até nos episódios anteriores, a evolução das espécies, ela vai estar muito ligada às questões do acaso, daquilo que é espontâneo, de mudanças que vão acontecer de forma muito gradual, de forma lenta, ao longo de milhões de anos. Então, a ideia do design inteligente é justamente contrapor a teoria da evolução e que ela não teria sido algo de um mero acaso, mas que houve planejamento, há sinais de inteligência no nosso planeta, há sinais de inteligência na confecção de todo o universo, e, por isso, essa hipótese, ela explicaria todas essas coisas. É bom lembrar que o design inteligente, há um grupo, começou na Califórnia em 93, um grupo de cientistas se reuniu com o propósito de questionar, como o Willer colocou, a teoria da evolução, a teoria de Darwin. E é uma proposta criacionista. Quando a gente fala design inteligente, nós estamos falando de um grupo de cientistas que acreditam, creem na criação, entendem que todas as coisas foram criadas por uma causa inteligente, ou seja, não há como você ter uma complexidade de algo que foi criado se não foi por alguém que fez aquilo, que fez aquele planejamento, que estabeleceu aquela complexidade. Nós lembramos aqui, no episódio anterior, nós falamos aqui do olho humano. O olho humano é algo extraordinário. Darwin, até quando mencionou a questão do olho humano, ele fez, foi como se ele fizesse uma exceção. Olha, vocês consideram tudo aquilo que eu disse, e está tudo certo, a seleção natural, mas o olho humano é uma exceção. O olho humano é algo extremamente complexo. Como é que você pode enxergar, você varia o foco, é igual uma câmera fotográfica, uma câmera que você vai variando o foco, você faz um zoom, você foca em... É uma complexidade além do próprio mecanismo. Então, essa foi uma proposta chamada pseudocientífica, que foi proposta em 1993 e hoje ela tem, muitos têm trabalhado nela. Há um cientista chamado Michael Berry, que ele foi um dos protagonistas desta teoria. Ele até escreveu um livro conhecido como A Caixa Preta de Darwin. A Caixa Preta de Darwin, é. Ele vai descrever ali inúmeras questões relacionadas à bioquímica celular, mostrando essa impossibilidade do surgimento gradual, lento e de forma espontânea da vida e de questões muito impressionantes que acontecem no nosso organismo, até, por exemplo, com relação à coagulação do sangue. Há uma infinidade de processos que precisa acontecer para que o sangue possa ser coagulado, uma infinidade de proteínas. Então, se você retira uma proteína desse processo, simplesmente aquela reação toda não vai acontecer. Então, há uma série de exemplos que ele vai usar no seu livro que vão corroborar com isso. E é importante também a gente ressaltar de que essa teoria, e ele vem, é o criacionismo científico, tentando mostrar as falhas de uma outra perspectiva. E aí ele mostra que, o que a evolução diz? Que você vai do simples ao complexo. De que as coisas eram primitivas e que ela se tornou complexa. E o que a gente observa é que a complexidade, às vezes, ela não é obtida dessa forma. Eu não consigo, e aí ele mostra isso exatamente, de que você não consegue ter toda essa complexidade partindo de coisas muito simples. Então, vai de encontro com tudo aquilo que a evolução coloca até esse momento, dizendo que você pode ir do simples ao complexo. E a gente sabe que tem uma complexidade e que, né, coloca aí a reação e a gente volta para o DNA. Você não tem como ter uma complexidade tamanha que foi formada ao acaso e que depois elas foram se juntando e aí formou-se o que se tem hoje. E que a gente tem ciência, né, de como isso é. E que a gente tenta, às vezes, criar e não consegue. A ciência, às vezes, tenta criar algumas coisas ou reproduzir mecanismos que são fisiológicos, que são naturais e que a gente não consegue. Porque tamanha a complexidade dos eventos, né, celulares, moleculares e até químicos e físicos que a ciência hoje mostra. É, há um ponto muito importante também com relação ao do acaso, né, do simples para o complexo, né, que é um dos temas aqui que esse design inteligente trata, né. Se nós extrapolarmos, estamos falando aqui da vida, né, mas vamos fazer apenas um parênteses pequeno para a questão do universo, né. O universo, as teorias que se tem aí é que ele saiu do simples para o complexo, né. A teoria do Big Bang fala exatamente isso, ou seja, era a singularidade, tudo num volume único, minúsculo, energia, explodiu, pronto, e foi criando todas as coisas. Mas no universo existe uma lei, e na verdade é uma teoria já confirmada, que é a segunda lei da termodinâmica, é a chamada lei da entropia. Essa lei, ela, essa lei, ela mostra o seguinte aqui, ela mostra o seguinte, ela mostra que em um sistema fechado, um sistema termodinâmico fechado, ou seja, você pega uma caixa, coloca uma energia lá dentro daquela caixa. O que vai acontecer? Se essa energia que você colocou, ela se transforma em trabalho, o restante desse, a diferença desse trabalho que essa energia gerou, vai resultar em uma energia menor. Significa o seguinte, no caso do nosso universo, ele vai tendo uma queda de energia e um aumento da chamada entropia. Entropia é a desorganização. As moléculas começam a desorganizar, ou seja, não há nada que você possa fazer na criação como homem que você passe do acaso, do simples, para o complexo. O próprio universo é uma prova disso. Então, e a lei, a lei física, mostra exatamente isso. Se eu colocasse um exemplo assim, até mais, eu acho mais fácil de ser entendido. Se eu pego, por exemplo, um sapato ou uma roupa, e deixo essa roupa nova, e passo alguns anos, e deixo ela ali naquele mesmo estado, ela nunca vai se tornar melhor após 10 anos. Ela vai perder todas essas propriedades. Ou seja, caminhamos para a desorganização. O universo, ele caminha para uma desorganização que a gente tem visto hoje. Então, é impossível imaginar de que eu estou criando e manifestando coisas muito mais elaboradas e complexas. Então, a física mostra isso. O processo de degradação, só por um milagre. Os sapatos não envelheceram na caminhada, mas aí está a mão do Senhor. E a criação está ligada a isso, a um milagre. Não há como explicar o milagre. É só pela fé. O Willer podia falar um pouco sobre complexidade redutível. Muito bem. É um dos temas. Na verdade, o design inteligente tem alguns pilares. Um dos pilares mais usados, mais importantes do design inteligente é a complexidade redutível. Então, o que significa isso? Significa que é uma complexidade que não pode ser reduzida. Então, aquilo que a irmã já trouxe para nós. algo muito simples, para chegar em algo muito complexo, não pode ser feito de forma espontânea. Então, na verdade, o que a gente vai usar, por exemplo, é uma ilustração que eu gostaria que fosse projetada, se possível, que você tem uma série de engrenagens. Imagine que você tem um sistema. E esse sistema, ele tem uma série de rodanas, ele tem uma série de peças que se encaixam. E para que todo esse sistema funcione perfeitamente, essas peças, elas estão devidamente colocadas, estão finamente ajustadas. Então, tudo funciona perfeitamente, porque cada uma delas foi colocada em um ponto correto. Agora, se você retirar qualquer uma dessas pecinhas, o que vai acontecer? Esse sistema, ele simplesmente para de funcionar. Então, se você retirou, ele para de funcionar. Então, isso é a complexidade redutível. Então, um sistema, ele é complexamente considerado irredutível, porque você não tem como você fazer com que um sistema, ele seja formado gradativamente, a não ser que ele tenha surgido pronto. Então, o design inteligente, ele defende exatamente isso. Então, você tem uma complexidade, por exemplo, a nível celular. Observe só o que você tem dentro de uma célula, dentro de um núcleo de uma célula. Nós conversamos sobre isso em episódios anteriores. Então, você tem a complexidade, por exemplo, da membrana nuclear. Você tem ali a parte lipoproteica, você tem o interior do núcleo, que tem todo o rearranjo molecular do DNA. Então, se você vai retirando qualquer uma dessas peças, aquilo simplesmente não funciona. Então, inviabiliza o que a gente vai falar, que há uma formação lenta e gradual, como propõe a teoria da evolução. Então, a gente tem um exemplo muito utilizado pelo próprio design inteligente, que eu gostaria de mostrar, se possível, que é um vídeo. O pastor Fábio mencionou a respeito do olho humano. O olho humano é algo extraordinário, que ele vai exemplificar muito bem um aspecto da complexidade redutível. A gente tem outros, né? A gente mencionou aqui a coagulação sanguínea. A gente tem, por exemplo, o flagelo bacteriano, que é considerado um dos mascotes do design inteligente, mas o olho humano também. Então, a gente tem uma peça fundamental, que é a pupila. A pupila vai regular a entrada de luz. Nós temos o próprio cristalino, que funciona como uma espécie de uma lente, que permite um foco de uma determinada imagem. E você vai apresentar uma outra série de estruturas que estão presentes no olho, a própria córnea, os líquidos que preenchem também o olho, o nervo óptico, que vai conduzir a informação daquilo que você está observando para o seu cérebro. Lá no seu cérebro, a imagem é formada de forma invertida, ele acaba corrigindo aquela imagem. Então, percebam que existe uma série de elementos que estão presentes no olho humano para conferir uma visão. Se você retira qualquer uma dessas peças, o olho humano simplesmente não funciona. Que foi exatamente aquilo que Charles Darwin acabou mencionando no livro Da Origem das Espécies, que o olho humano é um exemplo que era o calcanhar de Aquiles, da teoria da evolução, e que demonstra para nós também essa complexidade que é irredutível, conforme o design inteligente lhe coloca. Há alguns pontos. Nós estamos nesse episódio, nós estamos fechando um ciclo aqui. Falamos dos paradigmas do evolucionismo, no sentido mais voltado para a vida. Pois, posteriormente, nós devemos falar sobre a questão até do universo, a visão cosmológica. Mas falamos também da questão da biogênese, daquilo que Darwin deixou, o seu livro Origem das Espécies. Falamos da pesquisa que o Pasteur fez, ganhou o prêmio lá na universidade, o prêmio da Academia Francesa. E agora falamos do design inteligente, esse criação nido científico. Há um ponto importante. O pastor Gideuti colocou, há um tempo atrás, uns anos atrás, antes do início do trabalho de ciência e fé, que hoje tem prosperado muito aqui no nosso meio, na Igreja Cristã Maranata. Mas ele colocou dois pontos. A questão do ateísmo científico e da apostasia científica. Então, o ateísmo científico hoje, o que ele vem? Ele vem para tentar impedir, como uma barreira, das pessoas alcançarem uma bênção, que é pela fé. Então, são tantas barreiras. Olha, Deus não existe, Deus está morto, a razão sendo colocada à frente de qualquer coisa, a ciência. Então, essa é a primeira barreira. A segunda é a apostasia científica. Para aqueles que, na verdade, iniciaram uma caminhada, eles vão desviar da fé por conta da ciência. O próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos falatórios profanos e da ação da falsamente chamada ciência, pela qual alguns desviaram da fé. Então, esses dois elementos, nós estamos trazendo dentro desse contexto e fazendo algumas colocações aqui, porque, na verdade, o nosso objetivo não é provar que Deus criou todas as coisas, porque a própria palavra já diz isso. E somente pela fé nós podemos alcançar isso. O nosso objetivo aqui é simplesmente de colocar todas essas questões que têm sido abordadas aqui sobre a questão biológica. Trouxemos aqui a doutora Sônia, o biólogo Willer, tivemos aqui também com outra bióloga, a Gislaine, juntamente com o pastor Lílson Eugênio, pontuando também sobre as questões, para dar um subsídio para que nós possamos entender todas as coisas. Não adianta simplesmente nós crermos que Deus criou todas as coisas. Isso aí é muito fácil. Mas aquilo que a palavra nos leva, aquilo que a palavra quer nos dar como experiência é a questão do Filho, a revelação do Filho, a revelação do mistério da vida. Um mistério que é uma vida não de 70, 80, 90, seja quantos anos for, mas uma vida eterna. Então há muitos pontos que a gente podia colocar aqui, por exemplo, a situação da criação. A palavra diz isso. Eu vou pedir o Willer para ler Romanos 1, 20. Não sei se está aí fácil. Está sim. É um texto que eu particularmente gosto muito também. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. É realmente um texto maravilhoso esse. porque quando a gente observa a natureza, a gente vai observar tudo que está ao nosso redor é uma coisa maravilhosa, é incrível. Seja a frequência de batimentos das asas de um beija-flor, os próprios fenômenos da natureza que existem, as galáxias que nem se pode contar. Hoje, cada dia que passa, a ciência tem descoberto cada vez mais a imensidão do universo, a quantidade de estrelas que existe. Então, quando a gente observa todas essas coisas em relação à criação, não vamos muito longe, vamos para o nosso próprio organismo, olhamos para nós mesmos. A gente acabou de ver o olho humano. A gente fala que cada coisa é extraordinária. E quando nós olhamos, e não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está falando, não há como nós observarmos a obra criadora e não entendermos que foi o nosso Deus que fez todas essas coisas. Eu acho que só complementando, a gente poderia fechar e dizer, a ciência, ela explica o material, aquilo que é o homem, o material. A nossa fé explica o espiritual, aquilo que é inexplicável pela ciência. Então, eu acho que todo mundo que tem buscado a revelação, a palavra, ele vai aprender o que a ciência diz, mas ele nunca vai perder aquilo que é espiritual. Porque quando eu vou para o espiritual, algumas coisas que a ciência não vai responder, que não tem respostas mesmo, o homem é incensante em buscar, eu acho que isso é próprio do homem, eu acho que Deus criou nós com essa função de buscar, de aperfeiçoar, que é da natureza, do material, é inegável, mas o espiritual, ele vai muito mais além. Então, a criação, a complexidade, ela se dá de uma forma espiritual para aquele que tem fé. Então, eu posso provar se eu tiver fé. Se eu não tiver, eu não vou conseguir nunca provar. E nem a ciência consegue provar aquilo que é da fé. Não há como, porque é um mistério. É um mistério. Mas o grande mistério que Deus preparou para nós está revelado no Filho, né? Então, é o Espírito Santo que revela. Esse é o verdadeiro mistério da vida, né? Nós podemos encerrar aqui, lendo o texto, já citamos esse texto aqui, mas é bom nós ressaltarmos. Está em Hebreus 11, 3, que diz assim, pela fé, somente pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, ou seja, a palavra é o legado, porque a palavra, pela ação, pela luz do Espírito Santo, aquilo que ilumina a palavra, é gerada em nós a fé. Ouvir pela palavra, né? Ouvir é pela fé. Então, é algo que é cíclico, né? Uma coisa vai acrescentando e vai realimentando a outra. Então, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Há muita coisa para nós dizermos, né? Sobre a questão da criação, a questão da vida, né? Mas aqui estão alguns tópicos, né? Com a presença de nossos irmãos, especialistas nessa área também, que estudaram, e que nós tivemos o objetivo aqui de colocar esses pontos à luz da palavra. Não estamos aqui confrontando a ciência de maneira nenhuma. Mas, é fato que a ciência, ela caminha dentro de uma dinâmica. É a dinâmica da razão, a dinâmica da observação, do conhecimento. Mas nada se compara à ciência de Deus. Essa, só alcançando o mistério pela fé. Quero agradecer aqui a nossa bióloga, Sônia. Eu agradeço. E a paz do Senhor a todos. William, um dia do biólogo. Obrigado, pastor Fábio. E até logo. A paz do Senhor, irmãos. E nós despedimos, todos agradecendo a presença, a participação de cada um dos nossos irmãos e amigos. Com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL